É que não sou pro espaço, pra outro alguém Minha saudade só cabe no teu abraço, no de mais ninguém Tenho dó de quem me conhecer agora, de todo amor eu tô jogando fora E qualquer um que bate aqui nesse meu coração, não passa nem da porta Se essa boca não beijasse tão bem, se esse abraço não fosse tão massa Se quer saber se eu quero outro alguém, nem de graça, nem de graça Se essa boca não beijasse tão bem, se esse abraço não fosse tão massa Se quer saber se eu quero outro alguém, nem de graça, nem de graça Leva mal não, só tem espaço pra você no coração É que não sou pro espaço, pra outro alguém Minha saudade só cabe no teu abraço, no de mais ninguém Tenho dó de quem me conhecer agora, de todo amor eu tô jogando fora E qualquer um que bate aqui nesse meu coração, não passa nem da porta Se essa boca não beijasse tão bem, se esse abraço não fosse tão massa Se quer saber se eu quero outro alguém, nem de graça Se essa boca não beijasse tão bem, se esse abraço não fosse tão massa Se quer saber se eu quero outro alguém, nem de graça Se essa boca não beijasse tão bem, nem de graça Se essa boca não beijasse tão bem, se esse abraço não fosse tão massa Se quer saber se eu quero outro alguém, nem de graça, nem de graça Leva mal não, só tem espaço pra você no coração